A CIDADE NO BRASIL 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 SOBRE UM BANTO DO CARRO FAзEMOS AMOR MARAVILHOSA SEU SOURISO ME DIS MAIS UMA NOITE Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou o homem Mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Esta noite eu sou o homem Mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Mais uma para os corações apaixonados Acha a chinela Acha a coração A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Digo que sim Digo que sim Digo que sim Eu me mais feliz Eu me mais feliz Eu me mais feliz que sim Eu me mais feliz que o amor já fez Desse vídeo Desse vídeo aqui O pessoal do forró Arrasta a chinela Na carreta agora E se Deus quiser Vamos fazer um resumão bacana também É isso aí Quando terminar a música Nós terminamos o vídeo Um abraço a todos aí Muito obrigado aí A todos vocês Vamos lá na live É do Facebook Pessoal Chega junto lá Sempre às 21 horas Bora lá Solta o som Uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Música 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 Música